O contribuinte agora pode respirar aliviado. O IPTU de 2019 só vai ser reajustado de acordo com a inflação. Isso porque a Prefeitura de Goiânia não vai recorrer da decisão do Tribunal de Justiça dada na tarde desta quarta-feira. Os contribuintes que regularizarem o cadastro não vão perder o desconto gradual. Segundo o entendimento do Tribunal de Justiça, a atualização cadastral que a Prefeitura emitiu não pode mais ser utilizado os dados que o contribuinte cedeu de forma espontânea, que será preciso fazer uma ação de fiscalização. Nesse sentido, é importante continuar com a atualização cadastral, mas só será feita alguma mudança no IPTU do contribuinte caso isso seja identificado através de uma fiscalização interna ou externa. A gente vai acatar e prontamente entender o formato que o Tribunal de Justiça passou para que a Prefeitura faça os lançamentos do tributo do ano que vem. Em relação à carta que foi enviada a todos os contribuintes e que para muita gente tinha um tom ofensivo ao alertar sobre penalidades e até prisão, o secretário justificou. A intenção da Prefeitura não foi alarmar, não foi criar a polêmica, não foi criar um constrangimento ao contribuinte, foi apenas alertá-lo das obrigações legais que existem. Talvez a gente devesse reescrever a carta de uma forma onde não tivesse esse impacto, essa polêmica. Mas nós não cometemos nenhuma ilegalidade, então o pedir desculpa talvez só no tom da carta, mas não de ter feito nenhuma coisa ilegal.